Fala! Caralho, mas a lamba ali tá bonita, hein? Ô velho, não tem como não, você vai ter que escolar uma lamba no Brasil, né? Compre a minha, minha lamba lá, paradinha, pra você, compre lá. Pega a Ferrari, na prova. Eu pago a Ferrari e o resto em 20 vezes, sem juros. Pra você eu faço, vamos. Tu para, você é louco. Oxi, tô aqui a mão, tô aqui a mão, ô tio. O cara te ofereceu 10 mil e eu tu não quis vender? Exato, mas você é amigo, né? Ah, beleza! Você é amigo, o cara é o cara. Com duro tu quer vender, né? Exato. Com milionário ou não? Porque o John eu conheço o cara, eu não conheço, né? Rapaz, eu não sou doido. Tipo assim, se o John não pagar, eu sei onde encontrar ele. Agora, se o cara não pagar, eu não sei onde o cara vai ter. Agora pronto. Calma, chat, calma. É 10 milhão a lamba do Caio. Você está achando que é o quê? Que é 3, 4, 5 milhão? É 10, 11, 12, por aí. A última oferta dele que ele teve foi 10 milha. 10 milha dá pra pagar em quilômetro? Caralho, vai pagar em quilômetro, né? Vai pagar em quilômetro? Sério, velho. Tá liso? Tô liso. Caralho, velho. Eu só não boto 10 milhão no carro, eu não tô de vida ganha que nem o Caio. Não, tá louco. Tô assim, papai. Cuso. Você é o dono da... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, cara. Deixa eu puxar o...